Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 20ª e última aula deste módulo em que a gente tem apresentado as características e ilustrações sobre o artigo e nestas últimas aulas especificamente estamos falando aqui sobre os artigos genéricos, certo? Essa ideia que a gente tem colocado, também chamado de artigo categórico ou do artigo como uma classe, também é uma possibilidade de entendê-lo dessa forma, ok? Beleza, falando isso, vamos logo para o nosso texto, a gente tem muito trabalho pela frente agora. Vamos lá, Mateus 12, versículo 35 O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Vamos lá para o texto e para a sua tradução. Roagathós, o homem. Desculpe, Roagathós não é o homem, né? Roagathós é o bom. Anthropós, que é o homem. Então, melhor dizendo, Roanthropos é o homem, Agathós, bom. Perceba aqui que nós temos uma posição do artigo, já que o artigo está antes do adjetivo, como você deve lembrar aí dos seus estudos elementares do grego. Artigo, essa é a preposição, aliás, desculpe, essa é a posição atributiva, certo? Posição atributiva do artigo com relação ao adjetivo, certo? Então, por isso que é o bom homem. Se esse artigo não estivesse aqui e se o substantivo estivesse na frente do artigo, então nós teríamos uma posição predicativa, significando o homem é bom. Mas, enfim, o homem bom, e aí nós temos ectu agathu, que é tira do bom, aqui nós temos tira do tesouro bom, ou seja, ectu agathu fezauru. Aqui, novamente, um artigo com uma posição atributiva, o adjetivo antes do substantivo, novamente, por isso é o bom tesouro e não o tesouro é bom. Então, tira do tesouro bom, ou do bom tesouro, tesauru, uma palavra que já nos faz lembrar, né, tesauru, tesouro, enfim, palavra aí que vem do grego, agathu, que é do bom, né, ele tira ectu, daquilo originado do bom tesouro, do tesouro bom. Então, ekbalei, que é tira, certo, ekbalei, ele tira, agathá, que é coisas boas. Então, ele tira do bom tesouro coisas boas, agathá. Perceba que o agathá está no neutro, que essa é uma forma comum do grego, quando se traz uma palavra no grego, no plural, dessa forma, né, com um artigo, aliás, um adjetivo, dessa forma, pressupõe-se, então, que se está falando de coisas boas. E aí, o que ele foi colocado aí, dessa forma. E aí, nós temos cai, mas, às vezes, ó, perceba que, às vezes, o cai nem sempre é traduzido como i, né, mas está aqui como mais também. Roponerós, antropos, o homem mau, ek, tuponeru tesauru, do mau tesouro, ekbalei, tira, ponerá, agathá, ponerá também está no neutro, portanto, diz respeito a uma ideia aí, de coisas más, daquilo que é mal. Então, bom tesouro tira do tesouro bom coisas boas, o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Muito bem, vamos entender aí o nosso artigo, né, a gente tem aqui o artigo to, ro, agathós, e nós temos também o artigo ro, ligado aqui a ro, ponerós, certo? Então, o que seria, então, esse artigo aí? O homem mau e, aliás, o homem bom e o homem mau. Já que esse artigo está ligado, certo, ao substantivo, na verdade, está ligado ao artigo, né, ro, agathós, antropos, a essa construção aí, ro, agathós, antropos, ao homem bom e o homem mau. Não se está pensando em um homem especificamente bom e em um homem especificamente mau. O que se está pensando aqui é desses homens como uma classe. Então, na verdade, está sendo colocado aqui duas classes de homens. Os homens bons e os homens maus, certo? Os homens bons e os homens maus. Basicamente isso. Bons e maus. Essa é a categoria, são essas duas categorias que estão sendo salientadas aqui, uma em oposição à outra. Por isso, esse artigo é um artigo genérico, também chamado de categórico, ou o artigo como uma classe. Porque se eu usar aquela chave de identificação, qual chave? O homem bom como uma classe tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau como uma classe tira do mau tesouro, aliás, do mau tesouro tira coisas massas. Então, como essa ideia de como uma classe funciona para essa tradução, então a gente entende que é um artigo genérico. E por essa razão, a gente pode, então, traduzi-lo dessa forma. Beleza. Vamos aqui para o próximo texto. O próximo texto de Mateus 15, versículo 11. Vamos entendê-lo aqui. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Vamos aí, então, para a sua tradução. Então, o, ele já começa aqui com o não. Tó, esse é homenon, o que entra. Eis, tô, estoma, pela boca. Coi-noi, que é o que contamina. Ton-anthropon, o homem, certo? Coi-noi, que é a ideia de tornar algo comum ou contaminar, né? Vamos olhar esse verbo aqui. É o verbo coi-noi, ou, ele aparece 14 vezes no Novo Testamento. Então, vamos chamar a atenção aqui para isso. 14 vezes. E um exemplo dele, está em Mateus 15, como a gente está vendo aqui, mas também, por exemplo, a gente tem Atos 10, 15. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum, ou não consideres impuro, né? Essa ideia, mais ou menos, colocada aí. Hebreus 9, 13. Porque, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto a purificação da carne. Então, os contaminados são aí trazidos com essa ideia de coi-noi, né? Coi-noi, ou, na verdade, o verbo. Alá, mas, então, o verbo ser aqui foi inserido, né? De uma forma implícita, pelo próprio contexto. Alá, to, ec, ec, poreu, homenon, ec, poreu, homenon, o que sai, ec, tu, estomatos, ou seja, da boca. Você lembra aí de estômago, tem a ver com alguma coisa, a ver com boca, né? Estomatos, tem essa ideia de boca. Inclusive, um elemento, lembro agora das minhas aulas de biologia, né? Na escola, que tinha um estômato, dizia respeito a uma, a boca de um, de um, de algum animal lá, do, 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 do mar, certo? Estou tentando lembrar agora, talvez não vá lembrar, mas enfim, tem a ver com boca. Tuto, isto, ou seja, isto sim, tuto, coinói, contamina, antropon, o homem. Isto o que? Isto que sai da boca do homem. É isso que contamina, certo? Então, o que a gente tem aqui, na verdade, certo? É justamente a ideia aqui do artigo, o que entra, né? Veja aí que está ligado inclusive com o verbo, com o particípio. Aquilo que entra pela boca do homem, e to, ek, por eu, o menon, que é aquilo que sai. Então, novamente, nós temos aqui duas categorias, certo? Temos duas categorias, sendo colocadas em vista aqui. que é exatamente o que entra e o que sai. Aquilo que entra da boca do homem, aquilo que sai da boca do homem. E essas duas categorias, essas duas classes, estão sendo colocadas em voga aí, estão sendo colocadas, inclusive, estão sendo contrapostas, né? Estão sendo analisadas dessa forma, justamente para nos fazer entender que estamos falando de uma classe, certo? De uma classe de coisas, daquilo que entra, daquilo que sai, enfim, é isso que a gente tem em vista aí, e que vale a pena também a gente chamar a atenção. Deixa eu resolver aqui essa câmera, melhorar aqui o enquadramento, para a gente ir para o próximo slide. Vamos lá. Próximo slide aqui, Mateus 15, versículo 18. Vamos então, para Mateus 15, 18. Estávamos em 15, 11, vamos agora para 15, 18. Na verdade, isso aqui é uma reafirmação daquilo que já foi dito no versículo 11, mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Jesus falando aí de como as pessoas às vezes se iludem, achando que o que é ruim é o que entra, e na verdade o que sai da boca é o que está dentro do nosso coração, e, enfim, mostrando para a gente que as atitudes, as nossas atitudes meramente externas, elas não transformam o nosso coração, o nosso coração mostra, é mostrado a partir da nossa própria boca, daquilo que nós falamos, né? Inclusive, as pessoas costumam dizer, né, que aquilo ali não era eu, né, falando de algum momento de ira, de algum momento de tensão, e se não, aquilo não era eu, não, era você exatamente, era você que estava agindo daquela forma, porque o que sai da sua boca é o que contamina você e isso sai do seu coração contaminado também, vale a pena a gente pensar sobre isso também, enfim, às vezes eu me empolgo aí nos textos, porque eles são muito fortes, né, naquilo que afirmam. Vamos lá, Eu não vou conseguir me conter, né, se tem outra questão aqui que a gente pode lembrar, vou até marcá-lo aqui em vermelho, tá, pra ficar um pouco diferente aí você notar essa diferença. Ech poreu homena, Ech tu estomatos, Ech tes cardias, Ech ser retai, que na verdade é um Ech, né, que está aqui inserido, Ech ser retai, Então tudo isso aqui tem a ver com o que é externo, né, com o que sai. Ech poreu homena, ectu estomatos, ectes cardias, e ser retai, certo? Então, o que sai da boca vem do coração. Essas coisas que saem da gente saem de dentro pra fora, né, o que sai da nossa boca vem do nosso coração. Jesus está mostrando aí uma questão, questões externas, mas que vem do coração. Tudo aí, Ech Ech poreu homena, sai. Ech, a ideia do de fora, né, Ech de novo, Ech tes cardias, e Ech ser retai, são ideias do que é externo, do que está pra fora, mas aí a gente tem cardias, que é interno, né, então é aquilo que vem de dentro pra fora, o argumento aí do evangelista Mateus, a partir de uma escolha de preposições em sequência, né, não é à toa que ele fez essa escolha aí, não, tá? Beleza, falei, já deu a minha cota de empolgação por hoje. Kakeina, Koinói, certo? Então, esse Kakeina aí, é justamente a ideia daquilo que foi falado antes, certo? Então, ele está dizendo aqui, esse Kakeina seria a ideia, e é isso, e é isso que, Koinói, contamina, certo? É isso que contamina, o homem, Anthropon, Don, Anthropon, que contamina, o homem, ok? Um outro elemento aqui, além do que sai daquilo que sai da boca, e daquilo que vem, daquilo que sai da boca, daquilo que entra na boca, agora a gente está falando aqui, eu quero chamar a sua atenção para o homem, certo? O homem, Don, Anthropon, o homem, ora, nós estamos falando aí do homem como humanidade, nós estamos falando do homem como uma classe, o homem, a humanidade, é isso que acontece, aquilo que sai do nosso coração, que sai da nossa boca, que vem do nosso coração, é o que contamina o homem, ah, mas é o homem especificamente lá de que Jesus está falando? Não, é a humanidade, qualquer homem, a gente está falando de qualquer homem, então, ele está falando dos homens, do homem como uma classe, do homem como uma classe, certo? E assim a gente pode entender melhor daquilo que está diante de nós, o texto de Mateus 15, 18, o homem como uma classe, toda a humanidade é assim, essa classe dos homens, a classe da humanidade é assim, ela é contaminada pelo que sai da nossa boca, porque o que sai, vem do nosso coração contaminado, enfim, muito bem, próximo texto aqui, para a gente, ah, observar e pensar, é o texto de Lucas 4, versículo 4, vamos aqui para a sua leitura, e apreciação, Lucas 4, versículo 4, Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão, viverá o homem, vamos entender aí, palavra por palavra, já dei uma dica aí para você, cai, aqui foi traduzido como i, cai foi traduzido como mas, apêcrifei, respondeu, pros auton, li, né, respondeu a ele, roi e sus, Jesus, ge graptai, essa palavra é muito importante, certo, ge graptai, está escrito, ge graptai, por que que, eu estou chamando a atenção para ela, porque ela está no, perfeito, certo, ge graptai, está no perfeito passivo, né, ge graptai, e, a grosso modo, a gente pode dizer que, essa forma verbal, perfeita, ela, o autor, ele só chama a atenção para ela, quando ele realmente, quando ele quer realmente chamar a atenção para algo, ele utiliza esse verbo, no, no perfeito, certo, é, seria como se ele chamasse você para pensar naquilo, em primeiro plano, certo, então, ge graptai, está escrito, Jesus, quando disse, tetelestai, também foi no perfeito, está consumado, então, ge graptai, é uma ênfase muito forte, né, desculpa pela redundância, toda a ênfase é forte, né, mas é uma ênfase muito significativa, que o autor está colocando aqui, quando diz, ge graptai, está escrito, roti, está escrito que, uc, e parto mono, ou seja, não só, uc, mono, não só, e parto, e parto, de pão, zesetai, viverá, roanthropos, nem só, nem só de pão, viverá, o homem, certo, então, com isso, a gente percebe, que o autor, está aqui, chamando a atenção, para o homem, mas, é o homem, especificamente, aquele homem, que ele tem em mente, que Jesus tem em mente, que não, só, não viverá só de pão, não, obviamente, não é só a mente, a esse que Jesus está se referindo, ele está falando, do homem, novamente, humanidade, de todo tipo de homem, ou seja, homem, como, uma, classe, é para isso, que ele quer chamar a atenção, beleza, muito bem, e vamos ainda, para mais um texto aqui, para encerrarmos, esse módulo, encerrarmos, essa aula, apêcrifei, autóis, roi eessus, amém, amém, lego e min, hoti, paz, ropoion, ten, hamartia, doulos, estin, tes, hamartias, replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade, amém, amém, lego, em verdade, em verdade, vos digo, lego e min, vos digo, hoti, que, ropoion, ten, hamartia, todo o que comete pecado, doulos, pecado, estin, na verdade, doulos, ou seja, doulos estin, é escravo, tes, hamartias, do pecado, vamos, palavra por palavra, vamos lá, apêcrifei, respondeu, respondeu, replicou-lhes, autóis, a eles, roiessus, Jesus, e aí inicia, né, aquela fórmula que Jesus utiliza para falar, amém, amém, lego, em verdade, em verdade, digo-vos, re-min, lego, re-min, em verdade, amém, em verdade, amém, lego, digo, re-min, vos, hoti, eu digo o que? o hoti aqui é quase como se fossem os dois pontos, né, ropoion, todo o que comete, tenhamartia, pecado, doulos, estin, é escravo, teshamartias, do pecado, todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado, então, aonde nós chamaríamos atenção aí, certo, nós chamaríamos atenção para aquele artigo, e nós temos aqui, ropoion tenhamartia, o que comete pecado, ou seja, aquelas pessoas que cometem pecado, aquelas pessoas que, o que comete pecado, o que comete pecado, especificamente, aquele que eu estou olhando ali agora, que é escravo do pecado, é só esse? Não, estou falando, está se falando aí, do, daquele que comete pecado, novamente, como, uma, classe, ou seja, aquele que comete pecado, ropoion tenhamartia, são os, pecadores, é a classe dos pecadores, esses, esses são o que? Esses são escravos do pecado, então, é isso que o autor, para isso que o autor quer chamar a atenção, e é assim que ele utiliza o artigo genérico, também chamado como artigo, como uma classe, também chamado como artigo categórico, então, é isso, espero que você tenha gostado da nossa aula, e esse módulo se encerra aqui, esse módulo especificamente, que a gente tem tratado sobre isso, na próxima aula, nos próximos módulos, continuaremos tratando, ainda sobre o artigo genérico, inclusive, ainda tem alguns textos, ilustrações, para falarmos sobre isso, e depois, prosseguiremos ainda, falando aí, sobre o artigo, até concluirmos esse tópico, e irmos para a segunda parte dos artigos, muita coisa, muitos artigos, para a gente olhar, e perceber, ver as, as, semelhanças, as características, e tudo isso, ok? grande abraço, que Deus nos abençoe, até a próxima aula, até o próximo módulo, valeu!